O seguinte rapaziada, Opala 1970 pronto já Estamos aqui no terceiro turno, eu e Márcio E a Bruta E estamos movimentando os carros, tá? Olha o cheirão de álcool Colocaram o álcool no Uno, ele é só gasolina E funcionando, o bichinho virou flex Vamos tirar o Uno pra fora Vamos colocar a Chevette Cadete pra cá Porque a Opala vai dar linha já, já vai andar Finalizando mais um dia aqui no espaço Opala nas ruas Fiat 147 lixado Cadete e Chevette aqui posicionado já Beleza? É isso aí Primeiro lixamento do Fiat Opala já terminou Tem mais dois ali pra não mexer E vamos que vamos É isso aí Cadete e Chevette é só montagem Beleza? E nós já vamos mexendo de acordo Neste e neste Aí amanhã começa a mexer em sol, desmililhadeira Nesse Opala aqui Ela já começa a fazer aqui E o bicho pega Acelera? Eu quero limpar tudo aqui Porque tá chegando Ixi A câmera toda embaçada Tem que falar tudo de novo Bom Carros posicionado Finalizando aqui Mais um dia no espaço Eu paro nas ruas Cadete e Chevette Pronto pra montagem Isso aqui é só montagem O Opala 70 Tá pronto Já vai lá pra casa Vai fazer o polimento Hoje eu e o Márcio Aqui pegamos no Fiat Já fizemos o primeiro Lixamento dele já Amanhã eu venho corrigindo aqui Na massinha E vamos corrigindo ele Já venho nesse E neste Já vou aplicar o Prime Nos dois juntos Tá? Passa aí junto Amanhã eu já começo a cortar Aquele Opala ali Preto, tá? E já aproveitar Que vou mexer com solda Já vou arrumar isso aqui Fechou? Então é isso aí Chevette, Cadete É só montagem, tá? Linha de montagem É só montar Mais nada O Opala 1970 Tá pronto Só ir embora e polir Acabou Limpar os vidros ali Com uma gilhetinha E um thinner Acabou Fechou? Então é isso aí Carros posicionados Vamos que vamos Aí Chevette, Cadete Vai embora pra casa O Chevette Vamos montar ele Vamos ver lá com o nosso amigo O que ele vai querer fazer Se ele vai querer que manda lá pra ele Se ele vai querer que ponha pra vender Vamos montar Esse aqui Vamos terminar E o Fiat Tá? Nós temos que entregar esses dois carros Essa semana Esse Fiat E esse aqui Porque tá vindo um Opala aí 1988 Pra gente mexer Beleza? E eu preciso do espaço Vai lá pra casa Opala 70 E Cadete Tá? Vamos deixar eles funcionando Pra gente andar neles Fechou? Então é isso aí Vamos que vamos Opala 1970 Pronto Vamos levar ele lá Pra fazer o polimento Fechou? Vamos chegando aqui Vamos chegando aqui Seguinte Ele tá com Tá ruim pra engatar a ré É um parafusinho Embaixo Uma porquinha Embaixo dele Que frouxe Eu vou tirar essa porquinha Vou levar ela ali E vou comprar uma porca De pressão Auto travante Vamos lá Chegamos aqui no espaço Aí vou fixar o para-choque Eu não tinha parafusado O para-choque dele Vamos lá Comprei parafusinho novo Vamos lá Fixou o para-chocão Do Opala 1970 Para-choque Parafusado no lugar já Placas Mercosul No lugar já Eu vou levar ele lá Pro polimento Não vou colocar o emblema Ainda Exemplo Vou colocar os emblema velho Mas o emblema Daniel Tá mandando emblema novo Chegando aqui Eu troco Beleza Porque sábado Vai ter um evento De carro antigo Aqui na minha cidade Lá na Dakar Pneus De Várzea Grande Você que é de Várzea Grande Aí Das oito da manhã Às cinco da tarde Costelão na faixa Lá Quatro costelão O dia inteiro Vamos que vamos Entra no meu Instagram Lá Tem o endereço Lá no final da Couto Magalhães Acabou a Couto Magalhães Vira a esquerda ali Fechou Placas Mercosul No lugar Tirei o parafuso Que é do varão Da quinta marcha Que ele vive Frouxando Vive frouxando O que eu vou fazer Eu vou trocar o parafuso E vou colocar uma arruela De pressão Beleza Porque esse parafuso aqui Ele é de Polegada Ele é ruim Eu não tenho essa chave aqui Ele nem é 14 Nem é 15 Aí você vai usar a 15 Machuca o parafuso Se você usar a 14 Não entra Você entendeu? Vamos lá na loja de parafuso Agora pela manhã Finalizado aqui De tarde eu volto E vamos pegar ele E levar lá Para o funilheiro Fazer o polimento dele Fechou? Eu tinha a máquina de polimento Eu emprestei Novinha Nunca usei O cara vendeu o lava jato E sumiram com a minha máquina Não empresta essa máquina Vou comprar outra agora Vou aproveitar e vou comprar Uma rota orbital A minha era só De rotação Fechou? Cadetão está aqui já Vamos começar a montagem dele Vamos lavar ele Vamos que vamos Segundo tempo Estou indo lá para o espaço Para lá nas ruas Vamos colocar lixa Massa de polir Tudo dentro dele Colocar o parafuso Eu comprei um parafuso Para engatar a ré Com uma ruela travante Vamos trocar o parafuso Vamos pôr a bateria E... Ferrou Estou voltando ali Passar no posto Abastecer Esqueci Levar a gasolina É o Opalong 70 Saindo apertado Guri Olha Saiu Fechar o portão É isso aí Indo lá para o polimento Aqui é o seguinte Rapaziada Câmbio na coluna Não é para qualquer um não É... Engatou a terceira E vai embora Vai embora De boa Velocidade cruzeiro Deixei o capu aberto Tá? Porque se acontecer algum BO Sozinho Você não consegue abrir Eu tenho que arrumar isso O araminho Tá sujo Vamos lá no funilheiro Vamos fazer o polimento dele Que sábado Tem evento Para nós participar Caralho Velho Esse cara parando No meio da avenida Cada um Que me aparece Será que ele quer ver O carro passar? Olha ele freando E eu gravando Aqui com uma mão só Eita Vamos que vamos Eita O carro Eu sou você Eita Aquela mola é segundinha Olha a segunda dele como que é longa Fica olhando Vai embora Isso aqui de segunda Agora terceira Terceira Esquece Ele é só três machos Vai embora Rapaz, todo mundo fica parando pra olhar o carro Você vai virar a celebridade na sua cidade Aí você fica com aquele medo Será que o carro vai afogar? Não vai, você fica andando Os caras ficam parando Na sua frente Vamos que vamos Vamos que vamos, rapaziada Acelera Estamos chegando Vai embora Vai embora Bonito Quero ver ele depois de polido, hein Nossa Deve ficar filé demais Tá aí, rapaziada Deixar o carro aqui com o Igor O Igor vai fazer o polimento dele pra nós E é isso aí O Palão Ele tá vazando água Porque eu tirei a Eu tirei a negócio dele O tubo d'água ali pra mexer na tampinha Aí não sei se eu apertei direito Aí antes de eu ir no encontro lá Vou verificar essa água aí Porque ele não tava vazando não Fechou? Então O Palão tá aí Aí fica aí até Acho que até sábado Eu pego ele aí pra Levar lá no evento lá que vai ter Lá na Várzea Grande Então é isso aí Vambora Tenta entregue, hein Ó Ficou aí na casa do Igor Igor trabalha na casa dele, pô Igor só mexe com o carro novo E eu mexo com o carro velho Oi Pode vir me buscar já Ah, tô indo então Beleza Tchau Tchau Isso aí, ó O casamento dando frutos Vamos que vamos, rapaziada Vamos dar uma caminhada Básica Rapaz, cadê esse meu Uber, moço? Chamei o Uber Black aqui Não vem até agora Ah lá, o Uber lá chegando Chegou lá no Uber Black Mariana fica grilada Quando vem buscar eu, cara Ah lá Já põe a camonha ali O que você quer, Uber? Camonha Então é isso, rapaziada Saveiro Já foi embora também Eu deixei ela na revenda ali Pra ver se a gente vende a saveiro Então já não vai estar mais aqui Opala 1970 Já tá no Igor Fazendo o polimento, tá? Até sábado eu pego ele Vou só trocar as braçadeiras Do cano d'água lá E ir lá no encontro Fechou? Cadete GS Amanhã cedo Já trago ele pra cá E levo um Diplomata 88 pra lá E eu vou fazer um serviço nele Fechou? É isso então O link do Opala 1970 Tá aqui na descrição Lembrando a você Tudo isso que eu faço aqui É em prol da construção Do espaço Opala nas ruas Fechou? Vamos eliminar Todos aqueles carros lá E vamos voltar com outro tipo de conteúdo Voltado a modificação Igual eu fiz no Mustang Mas eu tô querendo fazer um carro do zero Pra você que não acompanha o Instagram Eu deixei a enquete lá Vamos fazer ou um Dodge Charger Americano Ou um Barracuda Ou um Mustang Leonor Do zero Na argila Igual faz na concessionária Igual constrói um carro Beleza? Vamos construir um carro Primeiro vamos eliminar Tudo aquilo ali Vamos continuar a obra Do espaço Opala nas ruas E com o espaço Eu vou começar O projeto de construção Beleza? Vamos fazer um carro Do zero Fechou? Então é isso aí Link do Opala azul Tá aqui na descrição Dia 20 do 5 É o sorteio Boa sorte aos participantes E Bicho é bonito hein Cê é louco Coisa de louco Curte e compartilha Tamo junto sempre É nós e Opala nas ruas Rapaziada Pau bruto ali ó Escondido Valeu